O Superior Tribunal de Justiça decide que os pais são obrigados a prestar contas caso haja suspeição de abuso na administração de bens dos filhos. Os ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiram que o poder dos pais em relação à administração dos bens dos filhos menores não é absoluto. Em caráter excepcional, é possível que o filho entre na Justiça para pedir prestação de contas quando o pedido for fundamentado na suspeita de abuso de direito por parte dos pais. Os ministros chegaram a esse entendimento ao julgar o recurso de um filho para que a mãe adotiva prestasse contas do período em que administrou a pensão por morte recebida desde o falecimento do pai dele até o momento que atingiu a maioridade. De acordo com o filho, o valor da pensão foi depositado em conta corrente durante cinco anos. Mesmo assim, ele afirma que a mãe o deixou abandonado e ele não recebeu nenhum valor para custear alimentação, vestuário e outras necessidades, o que configuraria abuso de direito. Por conta disso, ele entrou na Justiça e o caso veio parar no STJ. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, destacou que o pai e a mãe, durante o exercício do poder familiar, têm o direito de usufruir dos bens dos filhos menores sob a autoridade deles. Por esse motivo, não existe o dever de prestar contas sobre os valores recebidos pelos pais em nome do menor, presumindo que as verbas foram usadas para custear, por exemplo, alimentação, saúde e vestuário da família. Mas o magistrado esclareceu que o fato dos pais serem usufrutuários e administradores dos bens dos filhos menores não dá a eles liberdade total para utilizar, como quiserem, o patrimônio dos filhos. Com isso, o ministro Marco Aurélio Belize afirma que o filho vai ter que comprovar o abuso de direito. Havendo a comprovação, a mãe vai ser obrigada a prestar contas dos valores. Música